Oi turma, 20 com 20 é 40 mais 10 é 50 pessoal, estamos passando aqui em Atibaia aqui, é chuva, é chuva, graças a Deus muita chuva, aqui em Atibaia aqui ó, chuva boa, é que é chuva, graças a Deus tem chuva muito esse ano, ninguém pode reclamar de água, não estou enxergando nem qual pista que eu estou andando aqui, certo pessoal, estou passando aqui em Atibaia, São Paulo, estou comendo é faixa aqui, essa é a faixa mal pintada, muita chuva aqui também em Atibaia, estou mostrando para vocês aí, não é bonita a chuva, sem chuva a gente não vive, não vive, não vive, sei lá o que acho que fala, a chuva é muito boa, boa, boa chuva boa, certo turma, pessoal um abraço a todos aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, estou mostrando aqui Atibaia, não dá para conhecer muita coisa, não está chovendo aqui, até o próximo vídeo e foi. Tchau, tchau.